Mude, tente mudar, cabeça pra cima Olá queridos, está no ar mais um programa Cabeça Pra Cima, meu momento delícia de todo dia, de estar com vocês, podendo conversar sobre temas relevantes e que podem fazer diferença no nosso dia a dia, podem chamar a nossa atenção para fatos significativos e mudar comportamentos. É assim que a gente promove mudanças e a gente conta com vocês para nos ajudar aqui com temas relevantes. Muitíssimo obrigada por todos vocês que sugerem temas para que a gente possa tratar aqui. Nós gostamos muito de receber a nossa opinião porque nada é mais significativo para a gente do que saber que o que a gente fala aqui é importante para você, que o que a gente faz aqui abençoa você. Todo o nosso trabalho, todo o nosso desejo, na verdade a nossa missão é abençoar você. Muitíssimo obrigada pela sua companhia todos os dias aqui, não apenas no Cabeça Pra Cima, mas em toda a programação da nossa rede Boas Novas de televisão. E o meu registro diário, você sabe, não posso deixar de fazê-lo. É a você também, querido Semeador de Boas Novas, que entendendo a nossa missão, você tem orado por nós, você tem contribuído financeiramente nos ajudando a vencer os desafios e a estar no ar 24 horas por dia transmitindo Jesus. Que Ele mesmo que conhece o teu coração te abençoe, te guarde e te retribua de forma significativa com bênçãos materiais e bênçãos espirituais. E que essa bênção, ela possa ser extensiva a todos vocês que nos acompanham aqui no Cabeça Pra Cima. O programa de hoje vai falar com você sobre um tema que é da maior relevância e que é um tema que na verdade ele até precisa tocar o nosso coração. Dia 4 de junho, próximo domingo, ele foi escolhido como um dia para chamar a atenção do mundo, para as crianças que são maltratadas e violentadas. Muito longe, por óbvio, de ser um dia de comemorações, é um dia de luto, é um dia de protesto, um dia para muita e muita reflexão. Todos os dias, em todo o mundo, milhares de crianças são agredidas física e psicologicamente. E o mais triste de tudo isso é que também na grande maioria essas agressões, elas acontecem dentro de casa e são praticadas pelos próprios pais. O que fazer? Como mudar toda essa questão? Cabeça Pra Cima hoje se alia a esse movimento e também quer refletir sobre agressão às crianças. Começamos com o nosso informativo. Longe de ser um dia de celebração, essa é uma data de protesto, de luto e reflexão. Todos os dias, crianças são vítimas de agressão física e psicológica no mundo inteiro, inclusive nas suas próprias casas. Este dia relembra todas as vítimas infantis, mas também chama a atenção para a necessidade de proteção e de educação das crianças que se encontram numa fase frágil. Segundo dados do IBGE, o trabalho infantil é exercido por cerca de 2 milhões de crianças brasileiras entre 5 e 14 anos. A maioria dessas crianças vem de família de baixa renda. Dados da Organização Internacional do Trabalho apontam que nos países em desenvolvimento, mais de 250 milhões de crianças trabalham. 61% dessas crianças do mundo todo são vítimas de agressão, trabalho infantil e a maioria delas vive na Ásia e na África. É isso aí gente, um dia muito especial, 4 de junho, dia mundial das crianças vítimas de agressão. Seria muito bom que a gente não precisasse ter esse dia, não é mesmo? Que o dia fosse com qualquer outra referência, mas a gente ainda precisa ter um dia para chamar a atenção de cada um de nós para essa questão da agressão, da violência contra crianças. Para falar sobre o tema, para nos ajudar a refletir sobre ele, eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio a América Tereza Nascimento. Ela é presidente da Fundação para Infância e Adolescência. Fia, muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente, América. Eu que agradeço, Celeste, nesse dia que a gente não celebra, mas a gente reflete, né? Um dia para que a gente possa conversar um pouco. Eu agradeço as boas novas, especialmente estar aqui no Cabeça Pra Cima, muito bom. É isso aí, né? A gente quer que as nossas crianças também fiquem de cabeça pra cima, né? Com certeza. De cabeça pra baixo, jamais. Jamais, isso mesmo. E também recebo aqui no estúdio a Fátima Silva. A Fátima, ela é presidente do Conselho Estadual de Defesa da Criança e do Adolescente. O CEDCA. CEDCA. CEDCA, essa sigla aí. Muitíssimo obrigada por você estar aqui com a gente também. Obrigada, obrigada pela oportunidade também de falar um pouco dessa criança que grita e precisa desse grito, dessa voz. Verdade, é verdade, né? Obrigada. É importantíssimo. Às vezes a gente fica pensando assim, né? Ah, mas um dia, que diferença que faz um dia? Pode fazer muita, né? Porque aquele marco, aquele momento onde a gente para pra pensar, a gente talvez estabeleça novos propósitos. Toque coração de pessoas, né? E consiga realmente fazer a diferença. Um dia mundial, né? Um dia mundial. Como surge esse dia, vocês sabem? Esse dia, ele surgiu em 1982, segundo a gente pesquisa, né? Foi a ONU que instituiu, exatamente por conta dessa quantidade de violência que aumenta a cada dia. E quando a gente fala de instituição de datas, né? Eu acho interessante porque hoje com tantos problemas, então se você não parar e ir pra rua, ir pra mídia, ir pra falar sobre cada tema, principalmente da questão da criança, que é o nosso futuro, crianças e adolescentes, eu acho que vão passando. Então teve o dia dos maus tratos, da questão da violência sexual, vem aí o dia do trabalho escravo, né? Inclusive vão lá pra campus na próxima semana pra poder também estar refletindo por conta dos canaviais. Então, eu acho que as datas são importantes, sim, porque senão com tantos problemas a gente acaba deixando levar também. Passando, né? Vai passando, a gente perde, perde a oportunidade. E assim, eu acho que as datas, ela tem um marco e eu fico preocupada, né? Porque com essa marca, assim, desde a época, né? De consolidação da ONU, antes dela, né? A questão da data, a defesa da declaração de direitos humanos, já vinha o norte lá, lá da pós-guerra, né? De cuidar das crianças, vítimas, que não tinham pais, órfãos, já tinha, em 1942, né? Antes da ONU, já tinha se consolidado. Aí depois veio a questão da Convenção Internacional, né? De 89, depois veio o Estatuto e essas normativas é pra alertar a sociedade, né? Que criança é prioridade absoluta, né? Ela tem que ser tratada com total integralidade, com idade específico, né? Não pode ser... a gente viveu um tempo triste da história, né? Do escravo, né? Onde a criança era tratada como objeto, né? Depois da Constituição, a criança passa de objeto para ser sujeito, ela não é mais objeto. Exato. E essa passagem é que está sendo difícil das pessoas agregar e cuidar daquele serzinho ali que tem desenvolvimento. E a gente está falando aqui, vocês estão ouvindo os relatos de leis, de processos, de estatutos criados, né? Um dia mundial para chamar atenção em relação à violência contra crianças e adolescentes. E a gente ainda se depara com números do tipo, 18 mil crianças são vítimas de violência aqui no nosso país, todo o dia. 18 mil crianças, que é um dado mais apertado ainda, mais vergonhoso ainda, a cada hora. Uma criança, ela é morta por conta de violência. Muitas vezes queimada, muitas vezes por pancadas, mas a cada hora, uma criança morre vítima de violência. É muita coisa, né? É muito violento e a gente precisa, de fato, fazer alguma coisa. Falar sobre isso, né? Você vê, tem dados também de 2010 para 2014, que de 33% passou para 49% a questão da violência, não é? Em criança e adolescente. É um dado que assusta. Não sei se porque hoje existem mais caminhos para se denunciar, né? Mas eu penso que a violência realmente, ela aumentou contra criança e adolescente. É verdade. E se os números, eles aumentam porque se denuncia mais, se percebe mais, também isso não é para minimizar nada. Isso é para a gente prestar atenção e entender que tem muito trabalho a ser feito. Porque eu posso garantir que se o número aumentou, porque estão denunciando mais, ainda tem muita coisa que não é denunciada. Eu ia falar, assim, das violências invisíveis, né? Exato. Das violências que ainda estão, assim, ainda, assim, neutralizadas e sem características de violência. Que é uma normativa. A família que é criada com violência, o círculo vicioso, né? De você cuidar do filho com grito, com agressão, com puxão de orelha, né? E com o normal, como se fosse normal. E hoje eu tenho um dado, assim, de verídico, né? De criança que acha aquilo normal. Não, minha mãe me empurrou. Como empurrou? Não, minha mãe me bateu. Mas por que bateu? Né? Assim, essa agressão não pode ser normal, né? Hoje a gente tem a lei também do menino Bernardo, vai fazer três anos agora, que é a lei que não é da palmada, né? Mas é uma lei de proteção à criança, né? Que para não violentar, mas ainda mais essa criança. É, e muitas vezes as pessoas acabam confundindo, né? Porque a gente fala na lei da palmada e alguém acha que é um exagero, essa coisa toda, mas não está entendendo o sentido da lei. Exatamente. A gente não está dizendo que você, o problema não é a palmadinha que você dá. O problema é o significado dessa palmada, né? É você tratar as questões com agressividade, você tratar as questões com violência. É você, é o caminho de tratamento das questões que ele não pode ter. E não se separa, não se separa, né? A questão, problemas, né? Da família, né? Pessoal, do adulto, né? Não dá um corte da criança, né? É isso aí. Criança não tem que você vivenciar, né? A sua problema de adulto, né? Fátima, e você está chamando a atenção para esse aspecto? Era um aspecto que eu queria também ouvir a opinião de vocês. Porque a gente não defende agressividade, violência em idade nenhuma. Não se trata disso. Mas, quando a gente fala da criança, é bem pior, não é? Porque essa criança, quando ela não entende essa violência, ela traz para dentro de si esse processo violento. Isso pode afetar o resto da vida dela, não é isso? Ela desencadeia, ela vive de um círculo, né? Você tem que quebrar o círculo da violência, né? E se você não encontra instituições, assim, essa criança está em uma escola, essa criança está em um núcleo familiar. Se você não encontra também quem a proteja, né? Para verificar que aquela família precisa de ajuda, porque, assim, hoje a família precisa de ajuda. Ela não está sabendo quebrar esse círculo de violência. Então, ela vai violentar, essa criança vai crescer violenta, vai violentar. Então, se você não quebra esse círculo, né? Com tratamento, com roda de conversa, com as redes, né? Hoje eu tenho uma rede, a Rede Não Bate Eduque, né? Que é uma rede que faz uma conversa com a família, que são pontuais, mas ela é muito gratificante e tem resultados específicos que a criança agradece, né? Eu já ouvi relatos de crianças que falaram assim, Ai, que bom que agora minha mãe não vai me bater mais. Então, você tem caminhos, né? E a questão da denúncia também. Você não pode ver a violência como normalidade. Nenhuma comunidade, nem na questão social, nem na parte mais rica da sociedade, nem na parte mais pobre. Você tem hoje um Disque 100, que é um instrumental que você tem, que você pode usar, sem se identificar, tem pessoas que estão com medo de denunciar, né? Mas você tem que ir pela proteção da criança, né? A gente conversando ontem no Salão de Beleza, e eu falando que a gente vinha aqui, eu querendo ouvir as propostas das mulheres, e elas, não, mas não posso, e ela não gosta que a gente fale quando a criança bate, né? A mãe bate, eu disse, não, mas ela não é para bater, ela é para conversar, né? E aí, esse é um outro aspecto que a gente precisa também conversar sobre ele e criar consciência. Porque eu estava lendo sobre o tema também, e vendo que exatamente nas áreas mais carentes, onde as crianças mais sofrem esse tipo de agressividade, a gente vai entrar um pouquinho mais no mérito disso, mas onde elas mais sofrem agressividade, incrivelmente, elas também já não têm a percepção da agressividade, né? Acabam confundindo a agressividade com proteção. Que coisa louca. É louco mesmo. Acabam, as crianças já vivem naquele mundo ali, né? E tem criança que ela é muito introspectiva, essa sofre mais, eu penso. Porque essa que fala, que conta, a gente consegue até chegar mais próximo dessa criança, né? Através de vizinhos, né? Porque nas comunidades, infelizmente, com o menor poder aquisitivo, a gente sabe que existe uma violência maior ainda. Por conta do estresse do dia a dia, né, Celeste? Que os pais vivem também, estão com cabeça quente, não é? Isso não justifica, mas é a realidade que nós vivemos hoje. Porque tem que sair correndo, tem que levar, tem que ser tudo muito rápido, a criança está brincando, né? E essas coisas vão acontecendo a cada dia e piorando a violência. contra elas, isso? Perfeito. Agora, só deixando muito claro que se a violência, ela é maior nas áreas mais vulneráveis, né? De maior pobreza, de menor poder aquisitivo, não fica pensando que em áreas mais ricas, ela não acontece, não. Acontece. Acontece e de maneira muito forte também, né? É porque nessas áreas que você cita agora, ela fica silenciosa, como a Fátima falou, porque não leva por conta de uma mídia, né, do que vai acontecer. Os outros não colocam na capa do jornal e tudo bem. É isso aí. Essa, ela vai levar essa consequência, essa criança, pela vida, né? Porque ela não pode falar. Perfeito. Eu já preciso fazer a nossa primeira paradinha, vou para o intervalo e eu queria voltar e poder ouvir de vocês que têm trabalhado com essas crianças, com essas famílias, que a gente pudesse identificar um pouquinho mais quais são os principais tipos de violência que têm acontecido em relação às nossas crianças e adolescentes. Tá bom? Ok. Vamos para o intervalo. Hoje aqui, chamando a sua atenção, a nossa atenção para a agressão contra crianças e adolescentes. Agressões, maus tratos, violências, violências e agressões físicas, emocionais, sexuais, que têm acontecido de uma forma muito forte ainda aqui em nosso país, apesar de todos os mecanismos que temos. Só relembrando você, diariamente são 18 mil crianças que são maltratadas em nosso país. E a cada hora, uma criança é morta, vítima de violência. Quer dar, quer um dado mais forte? Temos ou não temos que parar e refletir como que a gente pode ajudar a estancar esse movimento, a virar essa história. E não pensa que isso é distante de você, porque as maiores, os maiores casos, o maior volume de casos de violência acontece, sabe onde? Dentro de casa. E sabe por quem são praticados? Pelos próprios pais, né? Será que de repente você não está aí numa situação de praticar violência contra seu filho sem perceber? Porque como a gente já falou aqui, né? Essas crianças, elas não falam. Elas vão se calando, vão se calando. Gente, antes de falar sobre os tipos de violência, Essa semana mesmo, minha filha estava me mostrando, está rodando aí na internet, uma carta de uma moça. A menina tem 17 anos e ela cometeu suicídio. Já assim, dentro de uma história, de uma sequência de violência, Ela foi abusada pelo pai, a mãe sabia, mas silenciou e se revoltou contra ela. E ela vai contando na carta que deixou essa história, né? Agora, duplamente violentada, porque sofreu a violência sexual, do abuso pelo pai e o desprezo pela mãe. Se não bastasse a história da carta, eu vou postar na nossa página do Face. Se você merece leitura, agora, lê a carta e lê também os comentários que vêm depois dessa carta. Tá legal? Pode procurar lá que você vai achar. Porque os comentários que vêm depois dessa carta, eles são talvez mais assustadores. Por quê? Um monte de pessoas relatando esse isolamento, a tristeza, a depressão, Se colocando como vítima de abusos e de uma série de questões. E o que a gente está fazendo? O que a gente está fazendo? Quais são os tipos de mal-tratos? Eu trabalho com crianças e adolescentes há muitos anos, né? Em vários projetos sociais, em comunidades também. Hoje, ainda estou dentro da comunidade. E, assim, ouvir essa criança é fundamental, né? E ela tem uma linguagem também. Muitas vezes, ela não fala. Mas ela vai falar de alguma maneira. Ela vai apresentar. Então, você tem que começar a interpretar e a valorizar essa voz. Essa linguagem dessa criança. Que, muitas vezes, ela brincando, né? Na minha experiência, a criança... Você deixa a criança brincar sem nenhum atributo psicológico. Só para poder conversar. Como é que foi a semana? E ela brinca. E ela, muitas vezes, o pai e a mãe não respeitam a sua idade, né? Muitas vezes, os palavrões, né? Muitas vezes, também, as agressões. E, muitas vezes, não respeitam o desenvolvimento dela infantil. Ela vai ter um tempo, né? Para poder... Cada coisa que tem o seu tempo. Tempo de brincar. Tempo de estudar, né? E tempo de trabalhar a questão da sexualidade, né? A gente sabe que ela tem uma questão sexual. Que ela tem um direito, vai desenvolver. Mas, no tempo de consciência dela. Mas, hoje, a gente percebe que as pessoas não estão respeitando, né? E o tempo dela... Eu gosto muito de trabalhar com a questão da vida é bela, desse filme. Que a família está em guerra. Tem uma guerra estabelecida. Mas, a criança tem que ser protegida. Na sua fantasia, no seu mundo lúdico. E é isso que o pai faz o tempo todo, né? Exatamente. Então, assim, quando lá nesse projeto que eu vivo, a gente passa os filmes para as famílias, né? Para, na linguagem dela, saber que você não pode interromper o desenvolvimento psicossocial dessa criança. Ela tem todo um desenvolvimento que vai depender da sua infância. Hoje, a gente tem estudos que a criança começa a entender no ventre. Você imagina? Com certeza. Então, a maternidade dessa criança psicológica, né? Biopsicossocial, é importantíssima. Aí, ela cresce e o direito dela de ser criança. Verdade, verdade. Ele precisa ser preservado. Pois é. E a criança, já no ventre da mãe, ela sente o ambiente ou de violência... Isso. Ou de tranquilidade, de acolhimento. Com certeza, ela sente, né? Como é que você tem lidado com essas questões na FIA? Nesse caso que você comentou aí, dessa adolescente, né? Que se foi, a gente vê a negligência da mãe, né? Verdade. Porque é os casos que acontecem. Você, até de vizinhos, de governantes, da sociedade em todo, né? É de você estar vendo que está acontecendo uma situação e não tomar providência. Mas você sabe que ela relata, me permita, ela relata... Tem com certeza o que você colocou, a negligência da mãe. Mas ela cita o descaso da escola, o descaso dos vizinhos. Ela se cortava toda, né? No desespero. E só usava roupas de manga comprida. Ela disse... Nunca ninguém perguntou por que ela só usava roupas de manga comprida. Isso está sendo muito discutido, né, Fátima? Na escola, dos comportamentos... Que nunca nenhum professor perguntou nada para ela. Isso está sendo muito discutido. A questão da criança, às vezes com calor, ela está com manga, né? Toda coberta. O que está acontecendo nesse corpo, né? E que ninguém se atentou para isso. E ela está tentando, ela está tentando, né? Assim, ela... Do jeito dela, muitas vezes, a voz não é a voz. É. A voz é... A linguagem corporal fala também. Verdade. A linguagem corporal. O olhar fala, né? E quem a gente... Eu percebo, assim, muitas vezes, a falta de olhar, né? As crianças, assim, quando a gente vai conversar com alguém, você quer olhar no olho, né? E, assim, eu percebo, assim, às vezes, uma fria, uma distanciamento de olhar, de saber, né? Olha para mim, né? É um vizinho, né, Celeste? Um vizinho sabendo, ouve gritos, crianças chorar, a pessoa falando alto. E não toma providência. Vamos, diz que sem, vamos fazer as denúncias. Você vai evitar que muitas coisas aconteçam. É para isso que está aí, né? Se você não quiser interferir diretamente... Isso, é. Se eles não criaram algum problema, mas vizinha, a criança, né? A gente sabe que é difícil tudo isso, mas isso tem que ser levado para o conselho tutelar, para a delegacia, para os conselhos, né? Que as pessoas vão tomar atitude. Eu estava vendo que essa questão do abuso sexual é o segundo caso, né? Você está no segundo lugar em termos de violência contra a criança. Quais são os outros? O espancamento é o primeiro caso. Quais são os outros? Vocês têm algum dado a respeito disso? Dentro da última, da última, da Unicef, né? Assim, tem essas agressões físicas, né? Essas agressões físicas, assim, a questão do padrasto, da madrasta, cresceu muito. É queimadura. E negligência, violência interna, essa negligência. Isso que aí você tem várias situações, desde a alimentação, até puxões de cabelo, beliscões, né? E marcas, né? Que muitas vezes chegam notificações nos hospitais que são como um acidente, né? E se não tiver uma investigação do conselho tutelar ou da própria, do PSF, né? Que está na comunidade, você não consegue identificar. Então, os dados hoje, eles têm os dados, dados estatísticos, que são dados, mas quando você vai aprofundar os dados, né? Eles não são aquilo que foi colocado. Então, tem uma, hoje, uma outra nota que a gente quer fazer, que agora é lei, uma notificação de todas as causas de violência no Estado, por exemplo, do Rio de Janeiro, né? Então, semana passada, vamos sentar com todos os organismos, né? Para a gente, hoje é lei, você tem que notificar, porque cada um está fazendo a sua notificação sem ter um sistema, uma sistema daquela negligência, único, né? Certo. Um padrão. Um padrão. O CREAS faz a sua ficha, a DECAB faz a sua ficha, né? O INSP faz a sua ficha e a gente não tem um dado oficial, né? Até para poder alimentar o dado nacionais e internacionais. E a importância de se ter um padrão é para você poder identificar os casos, né? Justamente. Porque se não, um descreve de um jeito, outro descreve. Parecem casos diferentes e, às vezes, são a mesma linha de casos. É, uma coisa é você quantificar, mas qualificar. Exato. É diferente, né? Uma pesquisa quantitativa, você tem estatística, mas você qualificar esses dados, agora é o norte da nova normativa, você tem que qualificar por que essa violência e de que forma foi realizada, entendeu? Perfeito. Vocês que trabalham no dia a dia aí, apoiando famílias, apoiando crianças, etc., é que dicas vocês podem dar, não só para familiares, mas também para vizinhos, colegas, professores, etc., de como perceber que uma criança, vocês já deram algumas dicas, mas até para a gente tentar ser mais didático. Como perceber? Quais são as dicas que a gente pode ter para sentir ou desconfiar que uma criança está sendo maltratada? Uma criança ou um adolescente podem estar sendo vítimas de maus tratos? Quer falar? Posso falar, mas quer falar? Pode falar. Não, assim, a gente, eu trabalho muitos anos, assim, na minha percepção, eu sou pedagoga, né? E trabalho com saúde mental também. A gente, muitas vezes, um psicólogo seria o mais indicado para estar falando dessa pauta aqui, né? Perfeito. Mas, assim, no dia a dia, né, você vai receber a questão comportamental. Se conhece a criança, né, ela vai mudar de comportamento, né? Uma criança que não quer ir para a escola, que todo dia vai para a escola, e ela não vai para a escola. O rendimento dela escolar, né, ela diminuiu. Ou a questão da alimentação, alguma coisa aconteceu da vida dela normal, ela vai te indicar, ela vai te dar um sinal. Então, o psicólogo, né, a pessoa é mais indicada para depois investigar e, né, averiguar a situação, que situação que é, ele que vai indicar. Mas, assim, você tem sinais, ela vai te dar sinais, né, que você, que conhece a criança, né, por exemplo, né, a gente, a gente tem uma, uma, uma deixa, né, em todo trabalho, é a roda de conversa, né? E quando você falou, assim, os locais, eu me lembrei muito das igrejas. As igrejas têm um papel fundamental da informação, de encorajamento para poder denunciar, né, os pastores, os padres, os líderes religiosos, né? Porque a gente, bem ou mal, a gente está dentro da defesa da vida, né? Jesus defendia a vida. Com certeza. E Jesus ouvia seu povo, né? E Jesus, ele tinha uma metodologia, né, para poder conhecer o povo, ouvir o povo. Então, eu acho que assim... Embora ele conheça o coração da gente, saiba tudo o que se passa, né? Mas ele provocava e fazia com que a pessoa declarasse, a pessoa pudesse falar. Eu penso também o seguinte, uma criança que não brinca, uma criança triste, uma criança cabisbaixa, ela está com algum problema. Com certeza. Então, você, tem muitos casos que a gente percebe isso na criança, né, Fátima? A criança não tem mais aquele ânimo para estar brincando de carrinho ou de boneca, jogar bola, ela quer sair do meio. Criança vai muito para quarto, criança se esconde. Você pode ter certeza, né, que alguma coisa está acontecendo. Em que medida, por exemplo, eu acho que a lei mais recente que a gente tem aqui no Brasil, né, é muito falada, comentada com relação à questão de violência contra criança e adolescente, foi muito a lei, a gente conhece mesmo como a lei da palmada, né? Em que medida vocês avaliam, né, dentro do trabalho de vocês, que essa lei trouxe alguma mudança, alguma ajuda real nesse combate à violência? Olha, eu penso, no caso Estado, tá, algumas políticas foram implementadas, mas nós precisamos de mais, né? Por exemplo, na semana passada, à noite, nós fomos lá para o Alemão, ali na divisa da Eularia com o Alemão, tá? Então, você percebe que ali não tem nenhuma política pública para criança e adolescente. Então, é um lugar que, com certeza, está vivendo uma violência. Eles nos chamaram, fui para lá, não tem problema, vamos lá conhecer um pouco daquela realidade. Então, tem muitos casos. E, assim, nós estamos para o Estado todo, o problema não é só dentro do Rio de Janeiro, né? Aqui a gente tem algum... Mas eu entendo que há necessidade, tem os núcleos de atendimento à criança, ô Celeste, eu vou a esses núcleos porque são conveniadas, né, com a fundação. Então, você chega, você puxa uma ficha daquela, são agressões de tudo que é tipo, né? Agressão é a questão de dentro da família, não é? Aí é pai abusando da filha, é mãe abusando do filho, não é? Porque tem a questão de abuso sexual de ambos os lados, não é? Antes era muito mais com meninas, hoje já são com meninos também, não é? É pai, é avô, é tio, é irmão, está tudo dentro de casa, gente, acontecendo. E as pessoas ou estão, a questão da negligência vem aí, não é? De não estar tomando uma atitude, né? Outras mulheres deixam acontecer porque a violência vem para cima dela também, não é? Então, são vários casos. Então, você chega ali, nós precisamos implementar mais políticas para colocar as crianças, para colocar os jogos, vamos para a praça, vamos para a esquadra, para o ginásio, brincar, jogar bola, não é? Vamos ter, a Fátima mesmo tem uns joguinhos que são interessantes, nós estamos procurando parceiros até para que a gente possa estar confeccionando aqueles jogos que são interessantes. Eles têm métodos, esses profissionais desses núcleos, que quando a criança chega, a criança não precisa falar, no próprio desenho a criança expressa o seu problema, não é? A sua dificuldade, vamos dizer assim. Então, eu penso que precisamos mais, não só dentro do Rio de Janeiro, mas como no Estado, no todo. Igual quando a gente fala de criança desaparecida, que é a FIA protagonista nesse projeto, a criança desaparece no Rio, mas para onde que ela foi? E assim, eu já preciso ir para o intervalo, mas eu queria tentar entender com vocês, eu vim um pouquinho, porque assim, é mais política, mas o que a gente está fazendo com o que a gente já tem, né? O que está sendo feito para conter essa violência? Quais são os mecanismos reais? Porque é o que vocês colocaram, muitas vezes, se constata a violência, se denuncia a violência, a mãe percebe uma violência dentro de casa, mas ela não denuncia, o vizinho não denuncia, ou quando se denuncia, o que é feito? Quais são os caminhos para poder efetivamente cuidar dessa criança e fazer com que esse círculo vicioso, ele possa ser quebrado de verdade, né? Eu preciso para o intervalo, vou dar uma paradinha e a gente volta. Um caso real que aconteceu comigo, uma abordagem que eu fiz. Tá, eu volto contigo, vou para o intervalo e volto contigo. Porque aí é um caso bem... Perfeito, vamos lá. Hoje aqui, aderindo ao dia 4, já aderindo ao movimento proposto aí para o dia 4 de junho, que é o próximo domingo, um dia que quer chamar a atenção do mundo para a violência contra crianças e adolescentes. Fator importantíssimo, né? Só para a gente não esquecer, 18 mil crianças, 18 mil crianças e adolescentes são vítimas de violência todos os dias no nosso país. E a violência sexual é a segunda no ranking. A primeira é realmente a negligência, as pancadas, etc. A segunda é a violência sexual. A gente me chamou a atenção também a essa questão de que é o maior índice de violência sexual em crianças de 0 a 9 anos. Incrível. Que loucura. Que loucura. Mas você queria dar um exemplo, uma abordagem... Eu tenho um caso, assim, verídico, né? De uma vizinha que estava sendo abusada pelo próprio pai e de uma abordagem feita, né? Assim, de você realmente invadir a casa, né? Eu tive que invadir a casa, né? Antes era também conselheira. E tiramos a criança do pai, né? Assim, para levar ao hospital, levar todo... Então, tentou o que fazer, né? Com essa criança. Primeiro, não julgaram, não condenar, nem... Porque, assim, a primeira questão social é porque ela estava gostando, é porque ela... Entendeu? Oito anos de idade, a criança. Então, você, assim, enfrentar a situação também com coragem, né? Quem quer salvar uma criança e quem quer defender a criança tem os órgãos, o organismo, né? Toda a questão do hospital, conselho tutelar, delegacia de proteção... Toda essa é importante, mas você tem que ter o suporte. Claro. Você tem que dar um suporte a essa criança, né? Essa família, né? Entender esse processo e só... Você sai de cena quando a situação está, né? Ou se você não pode, né? Defender ela como tem que ser, né? Como filho de Deus, como uma cidadã, uma criança. Então, você der para outra pessoa. Você não pode abandonar. Hoje, no Rio de Janeiro, você tem um núcleo de atendimento à criança, que é um abuso sexual, que é no hospital Sousa Guiar, né? Que dá as primeiras abordagens, as primeiras medicações, né? E trata. Depois você tem todo um trabalho de corpo de delito, prestação, ir atrás do violador e todas as denúncias. Quer dizer, a criança, você separa, está lá, ela tem que ser feliz. Acabou que ali é um momento da vida dela, é uma crise, ela vai ser cuidada e tem que ter também psicológico para ela poder continuar a vida dela, né? Verdade, verdade. E os órgãos, os organismos, a gente tem que ter uma questão de uma política de Estado, não de governo, né? E a questão orçamentária, né? A questão para atendimento é importante. A América está aqui, a gente está na maior luta, né? A gente não pode fechar os locais de atendimento nesse ponto, principalmente, né? Porque assim, você não pode interromper um tratamento psicológico de uma criança que é ação negligenciada. Você acaba botando outra violência em cima de uma violência. Você acaba sendo violador, tanto quanto violaram, né? Aquela violência original, né? É muito importante que a gente dê continuidade, né? Às ações de tratamento e acolhimento a sua criança que foi abusada. Você perguntou, né, Celeste, o que que estavam sendo feitos, né? Para, em proteção dessas crianças, não é isso? Isso. O que, quais são as políticas que se tem, né? O que que se faz de verdade, né? Na hora que você identifica, como é que a gente trata? Os conselhos, né? As delegacias, que infelizmente a delegada não foi de comparecer, que com certeza traria um... Contribuição. É, contribuição grande aqui para o cabeça para cima, tá? Mas a gente, é, são encaminhados, todas essas denúncias chegam nas delegacias, tanto a de proteção como a de vítima, tá? Elas chegam nas delegacias, que são poucas ainda, nós precisamos de mais delegacia desse, é para criança, tá? É, que tem as diferenças das delegacias. Então, elas são encaminhadas para esses núcleos de atendimento. Ali você, aí que tem todos esses profissionais capacitados para identificar, muitas vezes, porque não conta, até chegar a criança a contar o que acontece, né? Vai para o Ministério Público, aí vai para o Juizado, tem todo esse acompanhamento, os assistentes sociais vão às residências, há um acompanhamento com a família também. Porque tem o... É a porta de entrada, sem querer interromper, mas só para a Zinha, a porta de entrada é o Conselho Tutelar. É a porta de entrada, né? Se você não quiser ir com o Conselho Tutelar, você pode ligar para o Disque 100. E o Disque 100 é a normativa que vai entregar esse documento, então, para o Conselho Tutelar. Porque muitas vezes isso acontece, a gente já viu, né? O maior núcleo de violência é a própria família, a violência está dentro de casa. E às vezes essa família, ela não consegue quebrar esse círculo vicioso, como vocês já mesmo colocaram. Então, se alguém de fora, né? Ou de uma comunidade da escola, ou da vizinhança, etc., que percebe, que tem conhecimento disso, essa pessoa pode buscar um Conselho Tutelar? Pode, deve. E fazer a denúncia para que haja alguém entrando no processo e quebrando esse círculo? Pode, anonimamente, inclusive. Porque o Disque 100 é para isso, né? Mas se, vamos supor que há dificuldade e tal, ele está no município, que o problema acontece no município, né? Então, está acontecendo, tem algum indício de que isso possa estar acontecendo? Vai ao Conselho Tutelar, que ele vai ao local, ele vai através dos vizinhos, aí tem todo um trabalho que eles sabem fazer para chegar na família. E daí, sim, encaminhado ao Ministério Público, vai para o Juizado, para a Vara da Criança, e usa acompanhamento com a família, que é o importante, através dos próprios conselhos. Porque a lógica é o quê? É a proteção da criança, né? Não é seu filho, não é nada meu, é uma criança que precisa de defesa, a criança precisa de aliados, né? A nossa criança precisa de aliados, né? Hoje a gente não pode dizer, não, não é nada meu, é filho da sociedade, é seu filho, é filho de Deus. Essa visão de filho da sociedade é fundamental, né? E aí eu queria ouvir também, explorar vocês um pouquinho nessa questão de que a agressão, ela vem se tornando cultural, né? Vem se tornando cultural. A gente tem visto, como a gente até já falou um pouquinho antes, as crianças que são vítimas de violência, mas ao mesmo tempo que elas são vítimas de violência, né? E as pesquisas trouxeram esses dados, tanto em comunidades, como em cidades mais do interior, etc. Em famílias menos favorecidas financeiramente, ao tempo em que elas são vítimas dessa violência, elas vão se acostumando, elas vão ficando... E elas, ao mesmo tempo que são violentadas, são agredidas, elas se sentem num círculo de proteção. Por isso elas não denunciam, elas não fazem nada em relação... Você tocou num ponto interessante, Celeste, porque as pessoas, parece que a sociedade vai se acostumando a ver essas coisas... Nós não podemos se acostumar com isso, né? Eu acho que você tem que realmente agir com relação a isso. Sem diginar. É como você ver o que nós estamos vivendo hoje no país, corrupção. Então, parece que hoje pouco dinheiro já não é... tem que ser liberado, não é isso? É verdade. E assim está... Se roubar pouquinho, tudo bem, né? Está tudo bem. Mas não está, não. Você está esperando que venha mais e mais volumes, não é? Então, não é por aí. Você tem que ser agressivo também com relação a isso. Você não pode se acostumar, porque o futuro é a criança. E a violência está demais, né? No nosso estado não se fala, interior talvez com menos, mas eu acho que, embora seja menos, ela tem que ser cuidada também. Lógico. Não é? Precisa. Com certeza. Esse fruto dessa violência vai gerar o quê futuramente? E quando você fala a questão da cultural, né? A questão de um país patriarcal, de um país escravagista, né? De um país ditator, de um momento da história, né? Esse ranço de violência, ela ficou intrínseco na pessoa, na cultura. A gente vê outras culturas, né? A África, que é um país pobre, mas que a forma de educar os filhos são outras, né? Os índios, eles têm outras formas. Claro, tirando o feminicídio, mas do tratamento da criança, né? É outra, de com liberdade, com deixar a criança fazer, ser criança, é a questão cultural mesmo. E o Brasil precisa, assim, se indignar, quer dizer, não é normal, não é normal bater em criança, não é normal agressão, assim, tem uma campanha de não é normal, você não pode fazer isso, né? Com uma criança que ainda está vivendo, né? Que ela tem o direito de ser feliz e viver com toda a dignidade de um ser humano, bem. Muitas vezes a gente tem essa tendência, e o caminho é por aí mesmo, a gente pensar em que a solução de tudo isso vem sempre por políticas públicas. É claro que eu acredito nas políticas públicas e na necessidade delas para que a gente possa corrigir caminhos, para a gente ter punições, para a gente... todas essas questões, né? Mas, na verdade, o nosso comportamento, a nossa atitude, o nosso olhar, a nossa indignação, ela vem antes de qualquer política pública, né? Ela vem antes de qualquer política pública, porque as políticas públicas podem existir, podem existir as leis, como existem e tantas no nosso país, mas se cada um de nós não fizer o seu pedacinho e começar a atuar contra isso, é... E as leis são produzidas... A gente não sai do lugar. Como? Através dessas indignações. É verdade, é verdade. Então, você viu uma determinada situação acontecer, se produz uma lei, uma política pública para aquilo, né? Então, é por aí também. Por isso que a gente tem que estar realmente, a sua fala, indignação é a palavra com relação à violência, a essas agressões que a gente vivencia hoje por aí. É, e tem um ditado popular que diz que lei sem sanção não é lei, é recomendação, né? Eu acabei de falar isso. É, assim, você é sem... Não tem porquê. É, assim, não só a punição por punição, mas o cuidado, né? Porque, assim, quem violenta também precisa de cuidado. Também não foi olhado. Também foi negligenciado e começa a repetir o ciclo de violência. E era para isso que você estava chamando a atenção, mais lá atrás, porque se nós não quebrarmos esse ciclo de violência, ele vai continuar se reproduzindo. Via de regra, os abusadores, eles foram abusados. As pessoas que se acostumaram a lidar com a violência, a tratar com violência, eles foram desenvolvidos nesse ambiente. E só o amor pode mudar esse círculo, né? Só o amor, só o cuidado, só a atenção. E a gente só pode perceber se se aproximar, se a gente olhar, se a gente enxerga. É, que enxerga. De verdade. Eu preciso ir para o intervalo já, o nosso último intervalo. Muito bom, você fala. E aí a gente volta aí para os nossos comentários finais, mensagens finais de vocês, tá bom? Vamos lá. Isso aí, a gente aqui refletindo hoje sobre a questão de violência, né? Maus tratos contra nossas crianças e adolescentes. Domingo, 4 de junho, é o dia mundial de atenção à violência contra a criança. E é isso que a gente está fazendo aqui, chamando a nossa atenção, a minha, a sua, a nossa atenção. Porque somos nós que precisamos mudar o rumo dessa prosa, né? Cada um de nós, cada um de nós de verdade. Gente, olha só, rapidinho, queria ainda ouvir vocês sobre algumas questões aqui. É fato, a gente está falando aqui sobre essa questão da cultura da pancada, a lei da palmada, essa coisa toda. E tem muita gente que fala assim, eu apanhei quando era criança, né? E não morri, estou aqui, estou inteiro, e eu sou a favor da palmada mesmo. Qual é a diferença dessa questão? Porque eu também apanhei. Minha mãe, então, sabia bater na gente assim de uma forma bem legal, não morri. Qual é a diferença, talvez, do que a gente está falando? De uma palmada, de uma surra, que alguém levava antigamente, e não, morreu? Para os nossos tempos atuais. Eu penso que é muito diferente o mundo que nós vivemos hoje, né? Que os nossos pais realmente batiam, não é? E nem por isso a gente também tinha revolta contra eles, e a gente não sabe se isso foi bom, se foi ruim, se aprendeu, se não aprendeu, não é? Mas o mundo que nós vivemos hoje é diferente. E a violência que se vive hoje não é a da palmada, é a violência da queimadura, é a violência da morte, né? É a violência psicológica. Talvez aquele pai de antigamente, aquilo realmente não doeu tanto. O que hoje se faz, um pai antigamente matava um filho e hoje mata. Eu diria para você assim, desculpa, só para não te cortar. A minha mãe, ela batia mesmo, ela batia de palmatório e tudo, mas depois ela explicava, ela amava, ela estava junto, ela dava carinho, ela ouvia, ela acolhia. E hoje a gente tem perdido um pouco esse espaço de acolhimento, né? Mas a questão também da mãe de antigamente, que vivia dentro de casa, talvez ela desse essas palmadas, batia, mas daqui a pouco ela estava lá arrumando sua comida, arrumando sua cama, te dando carinho, ajudando você no dever, não é? E hoje isso acabou. Mas não é para deixar a culpa da mãe que trabalha fora, não, né? Porque ela também pode trabalhar fora. Hoje ela tem essa função e como tem, não é? Mas eu tenho certeza que os pais se arrependeram, né? Ele também, a gente se arrepende. Quando a gente bate, né? Se arrepende. Agora, a palmada para alguns, ela desenvolveu de uma maneira. Mas a gente vive num mundo hoje de violência que você não sabe as razões que fizeram essas pessoas a serem violentas hoje. Hoje, assim, a gente pode ter apanhado, né? Não apanhei tanto, mas assim, o que desenvolvi, né? Com a minha palmada foi uma maneira que eu tive, além da mãe, teve uma rede de amor, de apoio, de irmão, de pai, né? E muitas vezes não acontece, né? Eu acho que o diálogo é a melhor coisa. A gente está falando palmada no sentido da agressão, né? Da agressão, do não entendimento, de uma percepção que ela fica fora de padrão e ela não é aceitável. Muita gente acha que crianças, por exemplo, ah, porque tem dois aninhos, ela não entende o que você fala, só entende se der uma palmada, né? Na verdade, qualquer movimento de bater, de agredir, etc., é porque a gente perdeu a capacidade de se comunicar, de falar. E ter a dor como linguagem, a dor não vai, você vai ter a dor, a violência como linguagem. É verdade. Você não vai ter o amor e o diálogo, né? É verdade. E a educação, você tem que falar, falar, ter paciência, tolerância, a vida toda. Porque você não precisa ensinar com violência física, né? Com violência psicológica. Exatamente. Você precisa ensinar com transformação da mente, com entendimento da realidade. Gente, meu tempo acabou, meu tempo acabou, meu tempo acabou. Eu só tenho tempo de agradecer a presença de vocês aqui hoje. A gente tem. Eu particularmente agradeço muito, né? Pela oportunidade de estar aqui, foi ótimo estar com você, Celeste, aqui. Boas novas, tá bem? E que as pessoas que nos ouviram, que estiveram aqui, que realmente reflitam sobre isso, converse sobre isso, converse em família, né? Que eu acho que é isso que tá faltando, tá faltando diálogo, né? Tá faltando aquele olhar, o olhar do avô, que o olhar você obedecia, né? Isso mesmo. Eu sabia que você estava fazendo errado. Isso mesmo. Então, muito obrigada. Eu deixo um recado para as famílias, né? Por favor. Para olhar para a criança, assim, como é que eu fiz o seu dia hoje? O que você está sentindo? Essa palavra, desde que a criança fala do seu sentimento. Pode fazer toda a diferença. É, toda a diferença. Pode fazer toda a diferença. Muitíssima obrigada, de verdade, né? Uma provocação que a gente precisa fazer. Obrigadíssima, obrigadíssima. Obrigada a você, também, que participou com a gente. Todos nós fazemos parte desse processo. Termino o programa com o Ministério Atitude, cantando boa música, que nunca falta aqui no Cabeça Pra Cima. Paz. O sangue de Jesus é um ponto de encontro. Tão grande amor Eu não mereço A cruz me mostrou O vazio em mim E a cura pra mim E a cura pra mim Tão grande amor